O que aconteceu com esse rapaz que morreu na tentativa de fazer uma travessia pela fronteira dos Estados Unidos? Toda a área ali, toda aquela faixa entre México e Estados Unidos ali é muito controlada por narcotraficante. Muitos ali são controlados por traficantes de órgãos e os coiotes chegam e falam olha, você vai levar isso daqui, se você se machucar, se algum bicho te mordesse, uma cobra te picar, se você tiver algum problema, se você ficar cansado, o problema é seu, nós vamos seguir viagem e você vai ficar pra trás. E se você sabe de alguém que está estimulando isso, denuncie essa pessoa para as autoridades. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez agradeço a vocês aqui, quero tocar num assunto que eu recebi uma matéria hoje, saiu publicada hoje, possivelmente a gente só vai conseguir editar e colocar esse vídeo amanhã, mas eu vou deixar aqui no link da descrição os links para vocês lerem e conseguirem acompanhar na íntegra essas reportagens. Saem diversos canais de jornal, revista, mas eu vou ler aqui uma delas só para vocês, vou comentar sobre isso aqui para vocês, porque não é a primeira vez que eu vejo isso aqui acontecer, mas agora, graças a Deus, começou a ficar noticiado e graças a Deus também a Polícia Federal está agindo e graças a Deus também a imigração dos Estados Unidos está investigando. Então eu fico muito feliz com isso e espero de alguma forma ter colaborado de alguma forma com eles ou falado tanto no assunto que as pessoas começaram a comentar sobre isso e começaram a se conscientizar e as autoridades começaram a enxergar que realmente precisavam fazer alguma coisa. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês o que aconteceu com esse rapaz que morreu na tentativa de fazer uma travessia pela fronteira dos Estados Unidos. Esse rapaz aqui tentou fazer uma travessia pela fronteira seca, pelo deserto, e infelizmente acabou falecendo, passando mal, não conseguiu respirar, teve problemas pulmonares, problemas de respiração e não conseguiu sobreviver. Foi enterrado como indigente, uma história super triste, mas vamos lá. Gonçalves, o nome do rapaz aqui, o nome dele é Airon Gonçalves, ele pegou um avião no dia 10 de abril de 2021 no Rio de Janeiro com destino ao México. Ao seguir, para tentar a travessia pela fronteira, o brasileiro adotou o sistema CAICAI, ou seja, pular o moro, atravessar a fronteira ilegalmente, sem visto, e muitas vezes essas pessoas até deixam os passaportes para não ter identificação. Tem alguns casos que eles acabam largando todos os documentos e acabam entrando, enfim, tentando entrar de alguma forma para não trazer documentação. Não estou falando que foi esse caso, tá? Desta forma, o migrante costuma ser acompanhado de uma parente em primeiro grau menor de idade. Muitas pessoas fazem isso, vêm com crianças, e a gente sabe de muitos casos aí, inclusive, de fraudes, de pessoas que casam com mulheres que têm um filho, ou homens que têm um filho, casam e atravessam a fronteira como se fosse uma família. E tentam alegar o agrupamento familiar, muitas vezes pedem asilo, muitas vezes tentam responder o processo de deportação em liberdade, muitos são mandados de volta, né? Não é bem assim que funciona. Mas eles estão contando aqui como funcionam os casos, né? Que vão entrar, vão entregar as autoridades, vão se entregar a autoridades norte-americanas para tentar responder o processo em liberdade. Há também quem se entregue sozinho para pleitear o pedido de asilo. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Em ambos os casos, o objetivo é responder o processo em liberdade. Sim, eles colocam a tornozeleira, tentam entrar, e aí vão procurar um advogado para fazer uma historinha qualquer de asilo. E nessa historinha qualquer de asilo, vão tentando barrigar, ganhar tempo, e aí pedem um work permit, e assim vão fazendo. Só que as autoridades já entenderam isso, né? E muitas pessoas não estão conseguindo nem entrar mais. E isso tem sido um grande caos dentro dos Estados Unidos, principalmente nesses estados fronteriços, que acabam tendo que lidar com essas pessoas. E as pessoas acham que elas vão chegar aqui e vai ser tudo muito fácil. Não é a travessia muito complexa. Já falei para vocês que toda a área ali, toda aquela faixa entre México e Estados Unidos ali é muito controlada por narcotraficante. Muitos ali são controlados por traficantes de órgãos, que também estão ligados ao narcotráfico. E eles ali, ou eles matam a pessoa para retirar os órgãos, ou eles usam as pessoas, muitas mulheres, principalmente mais jovens, usam para prostituição. Eles literalmente escravizam e levam essas meninas para prostituição e desaparecem, e são tidas como desaparecidas, ou morreram e foram enterradas como indigentes. E, infelizmente, aqueles que também falecem e são enterrados como indigentes, as pessoas, as famílias, não tem nem sequer mais notícia deles. Vamos continuar lendo. Durante a travessia em fronteira seca, no deserto do México, aos Estados Unidos, Airon veio a falecer no percurso, sendo posteriormente abandonado pelos coiotes, diz a Polícia Federal no inquérito. Sim, é o que os coiotes fazem. Eu já contei isso para vocês em outro vídeo. Os coiotes chegam e falam, olha, você vai levar isso daqui, se você se machucar, se algum bicho te mordesse, uma cobra te picar, se você tiver algum problema, se você ficar cansado, o problema é seu. Nós vamos seguir viagem e você vai ficar para trás. E é isso que acontece. As pessoas ficam ali mesmo, seja no sol, seja no frio, seja no meio da enchente, da corredeira da água, não importa. A pessoa vai ficar ali, ela é abandonada mesmo. A PF indicou que o brasileiro não chegou a pisar em solo norte-americano. Gonçalves foi vítima de uma insuficiência respiratória aguda, causada por edema pulmonar. Beatriz Silva já tinha ciência da morte do filho, a mãe dele, tinha ciência da morte do filho, e foi informada que ele foi enterrado como indigente em Mexicali. Antes de saber que Gonçalves tinha perdido a vida, ela procurou os responsáveis por vender as passagens aéreas e organizar a travessia. Ou seja, a mãe sabia que o filho estava negociando com o coiote. É a mesma coisa que a mãe saber que o filho está negociando com o traficante e depois ligar para o traficante para reclamar que o filho morreu de overdose. Gente, pelo amor de Deus, esse tipo de situação, a gente sabe da consequência, a gente sabe o que vai acontecer. Se você conhece alguém que está tendo essa ideia estúpida e idiota, por favor, converse com essa pessoa, tire essa ideia da cabeça dele. Isso é inadmissível. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas têm diversas consequências. E se você sabe de alguém que está estimulando a isso, denuncie essa pessoa para as autoridades. Porque essas pessoas são tão cúmplices de homicídio quanto o próprio coiote. As investigações da Polícia Federal demonstraram o contrário. Erlon Gomes da Silva, um dos responsáveis por agenciar a imigração de Gonçalves, sabia que o jovem tinha morrido, sim, e mentira para a família de Iron. Com a morte de Iron, confirmada, Erlon teria tentado fugir para os Estados Unidos, entrando ilegalmente pela fronteira mexicana. Conforme tela do sistema de tráfego internacional, observa-se a viagem recente para a Colômbia, mas teria sido inadmitido. Verifica-se ainda que Erlon possuía uma reserva para o voo LA-8112, com o destino à Cidade do México, no dia 22 de setembro de 2021, como mostra num inquérito. Ou seja, o coiote tentou, além de fugir para os Estados Unidos, tentou dar entradas em outros países, mas foi inadmitido. Além de Erlon, a Polícia Federal indiciou Davi Gonçalves dos Santos como responsável pelo aliciamento, e Evânio Paraíso Pires como articulador da travessia ilegal por residir no México. Como eu disse para vocês, essa malha de tráfico, essa malha de traficantes mesmo, de pessoas, porque isso eu enxergo como um traficante de pessoas, elas contam com diversos contatos. O traficante digital, que é o que eu chamo de coiote digital, já falei várias vezes aqui para vocês, as pessoas que estimulam ilegalmente a imigração, na minha opinião, são tão culpados quanto, e deveriam sim ser indiciados, não sei porque a polícia ainda não fez, mas deveria sim ser indiciado aqui, não só pela questão de tráfico internacional de pessoas, mas também pela questão dos homicídios, né? Porque eu enxergo que essas pessoas são cúmplices nesses homicídios. Quando você estimula alguém a algo que sabe que essa pessoa pode perder a vida dela, você está sendo cúmplice da morte dela. Então eu enxergo dessa forma, e eu enxergo que essas pessoas deveriam sim também ser denunciadas. Porque é um grande absurdo a forma com que isso acontece. Então, o que é essa dica aqui para vocês? Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, obviamente com respeito, escrevam aqui embaixo, eu tenho certeza que muitas pessoas das autoridades americanas assistem os meus vídeos, porque eu já vi alguns comentários aqui, e alguns devem ter percebido também em alguns vídeos, que há alguns comentários aqui que deixam no ar essa situação de que eles estão acompanhando, e que eles estão de olho. Então, eu agradeço muito. Se estiverem acompanhando, eu agradeço muito que estejam acompanhando, eu agradeço muito que sirva, de alguma forma, de conscientização ao nosso canal para as pessoas evitarem, fazerem esse tipo de situação, que é um crime, não só com o país em que elas estão invadindo, mas com elas mesmas, por colocarem a própria vida, e principalmente a vida dos próprios filhos, em risco por causa dessa loucura. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.